Eu estou escutando muita mordida e loucuragem aqui nessa ilha, estamos com o nosso estiracossauro passeando neste local, mas este local tem uma peculiaridade, tem muita batalha aqui, então a gente vai ter que tomar cuidado com os ataques eminentes que podem ocorrer nessa região, mas a nossa ideia aqui é tentar transformá-la em um local para a gente, ou seja, um local onde a gente exerça a nossa liderança, a nossa força que o nosso estiracossauro tem, então tudo e a todos que a gente encontrar aqui, iremos trucidar e ameaçar, ou no caso ameaçar e trucidar depois. Olha lá, e temos um nasuto e lá atrás eu já vi um sarco, opa, peraí, peraí, ok, né, eita, nossa, veio brabo, não, deu cabeçada, olha a briga que está rolando ali embaixo, vamos só olhar, depois a gente entra na batalha, está passando um lambelsauro lá, nossa, eliminou ali, ó, eu vou descer, peraí, ó, pronto, Descer aqui, e vamos embora passar para o outro lado, tem que ficar atento, né, com os ataques que podem acontecer, estou escutando um monte de cabeçada e mordida, será que é aqui? Ah, ali, ó, não, mas estou escutando para cá, ó, passou aqui, ó, vamos atrás dele, vamos embora, aí vamos caçá-lo, pegar aqui uma velocidade, só me aproximar um pouco mais, agora, toma, no meio, acertei, Nossa, velho, caco de cabeçada que a gente deu nele, toma, caiu, pronto, conseguimos aqui eliminar o nosso primeiro dinossauro, eliminando completamente o albino, o alossauro meio indôminos, Bom, o pior é que é levemente parecido, vai dizer, opa, tomei a mordida aqui, ei, estou sendo seguido aqui, galera, ó, toma, acertei, beleza, mais uma, ele vai sair correndo agora, Chega aí, rapaz, ó, vem, ele está ali na água, mas ele pode dar a volta também, né, vamos ficar atentos, vou dando ré, aqui o veneno já passou, que é muito bom, cadê, para onde foi, ele deve estar me observando ali pela água, Nossa, está vindo aqui ele, toma, acertei, beleza, vamos correr, vamos embora, ih, rapaz, ó, velocidade, pega eu agora, conseguimos escapar lindamente, ó, ficaram tudo para trás, ó, vamos lá acelerar aqui, Porque vai ser tenso a coisa, ó, ele está ali, ó, conseguimos fugir, eu vou saltar aqui e ir para o outro lado, vambora, aí, ok, vamos indo, ele vai vir aqui, será? Caraca, que jokes que a gente deu, ó, ele nem sabe para onde a gente foi, chegou ali para se vingar e a gente conseguiu escapar. Mas lembre-se bem de uma coisa, a vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Opa, opa, temos um Tiranossauro Rex e alguns outros meliantes aqui, o problema é que essa ilha é meio pequena, então a gente vai dar de cara com tudo e a todos. Tá, eu vou subindo aqui, ó, cruzou alguém do meu lado, vamos deixar quieto, será que dá para entrar aqui? Uou, olha só, sumiu, beleza, vamos tentar encontrar um lugarzinho aqui para a gente descansar, acho que aqui está bom, ó, beleza, e agora, caso chegar alguém, não vai dar de cara diretamente com a gente, podemos enxergar aqui ou do outro lado ali, ó, tá, mas eu acho que vai vir daqui, provavelmente. Aí, estamos recuperando, ó, vai demorar um pouco, mas tudo bem. Então, eu achei que era uma entrada, mas na verdade não é nada, olha só, é só dali que pode vir, é basicamente um ninho, ó, dá para fazer uma casa bem legal aqui, ó, ainda mais que só tem uma entrada, o problema é que é uma saída, então dependendo do que aparecer aqui, a gente não vai ter como escapar. E agora, será que é para cá? Me perdi, velho, mas eu acho que é aqui mesmo, aqui, ó, acho que indo aqui a gente já sai, é, parece que é, ou não, ih, rapaz, me perdi. Ah, não, é aqui, aí, ó, maravilha. Senso de localização, pessoal, respeita, cara, ó a cratera que tem aqui, ó, ô louco, rapaz. Tá, vamos passar para cá? Eu acho que escutei alguns gritos aqui para o lado, mas vai ter grito em tudo que é lugar, né, até porque essa ilha é o tamanho dela. Será que a gente dá de cara com aquele predador lá sinistro? É possível, né? Vamos ver, ó, passou, e eu acho que era ele até ali, ó, cruzou, só viu o rabinho, mas era albino, se bem que albino pode ter um monte aqui, né? Ó lá, ó, vai dizer que não parece, eu acho que é, né, se bem que aquele lá é um das pletas, eu acho. E o outro era um alossauro. Ó, tem um herbívoro que foi para lá, ali tem uma marga, aqui embaixo tem alguma coisa? Não. E olha quem voltou a ficar colado em mim, um megalânia, peraí, nossa, vou ter que dar a volta, calma. Ah, já era, ih, boa! Manda amizade. Aí, ó, caiu aqui. Ah, eu acho que eu poderia ter eliminado ele, mas tudo bem, obrigado aí, Latinivenatrix. Nossa, olha só isso aqui, estão derrubando a marga. Já tá vindo ali, ó, olha quem veio. Peraí, peraí. Então, mandei nele. Ai, quase pegou em mim. O maluco passou perto essa. Tô ouvindo o pisão. Aí, ó. Nossa, tomei uma mordida aqui do sarco. Pô, tava te ajudando, cara. Tá, foi pra lá agora. Beleza, vamos ver o que tem aqui atrás. Tá só uma marga ali. Não sei que eles estão na água, só não sei exatamente aonde. Vou dar uma resinha aqui. Na maciota, ali tá tendo mais batalha. Eu acho que eu vou ajudar esse amarga. Vou ajudar, vambora. Toma. Aí, ó. Aí, vamos dar a cabeçada nele. Vai pra lá. Aí, ó. Tudo bem, vai me quebrar, mas não tem problema. Você quebra o primeiro. Ah, chegou o Megalan. O Megalan só esperando o momento pra atacar, cara. Toma. Nossa. Ele tá... Nossa. Não vai dar pra sair correndo. Não acredito. Aí. Aí. Vamos lá, vamos lá. Tô tentando pegar uma velocidade aqui. Opa. Gira, 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 gira. Ele tá atrás de mim. Mas vamos indo aqui, então. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Não se esqueça aí de caso queira ser membro do canal. É só seguir o que diz na descrição ou no tópico fixo mesmo. Ok? Valeu. Fui. E... Té. 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 Té.